O que é esta? 30 30 Aqui? Deixa ela olhar Que pedra é esta? 15 15 15 Quanto aqui? Vem para o lado Olha esta aqui Olha esta aqui Olha esta aqui Olha esta aqui Olha a altura Eu acho que é Não é esta aqui Olha esta aqui Ela já se abriu, velho, pra tirar foto.